No meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem folgação Dei um atento de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem folgação Vai, 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 vai Vai, aflame, despejar de pé no chão Vai, manter a tradição Vai, aflame o despejar de pé no chão Piso o estandarte com as minhas lágrimas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu sonho e eu O velho som da minha surda dividi meus braços Vai, mantém a tradição Vai, meu corpo de estrela em pé no chão Vai, mantém a tradição Vai, meu corpo de estrela em pé no chão Na platinela do pandeiro coloquei sultipão Marquei o último ensaio em qualquer esquina No cheiro de esperança da nossa bandeira Peguei o dia do desfile na quarta-feira Vai, mantém a tradição Vai, meu corpo de estrela em pé no chão Vai, mantém a tradição Vai, meu corpo de estrela em pé no chão Vai, mantém a tradição Vai, meu corpo de estrela em pé no chão Vai, mantém a tradição Vai, meu corpo de estrela em pé no chão Vai, mantém a tradição 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 O ceno vem caindo, a moçada vai surgindo, é que o samba fica bom Quando o dia amanhece a moçada se esquece que tem que ir embora Viola, boba da rata, diz que não chegou a hora Quando o dia amanhece a moçada se esquece que tem que ir embora Viola, boba da rata, diz que não chegou a hora Viola, boba da rata, diz que não chegou a hora Vai até de madrugada Viola, boba da rata, diz que não chegou a hora O pagode quando é bom vai até de madrugada De madrugada, o ceno vem caindo, a moçada vai surgindo, é que o samba fica bom Quando o dia amanhece a moçada se esquece que tem que ir embora Viola, boba da rata, diz que não chegou a hora Quando o dia amanhece a moçada se esquece que tem que ir embora Viola, boba da rata, diz que não chegou a hora Viola, boba da rata, diz que não chegou a hora Viola, boba da rata, o pagode quando é bom vai até de madrugada A viola, viola, roda nada, o pacote quando é bom, vai até de um barco na rua. A viola, viola, roda nada, o pacote quando é bom, vai até de um barco na rua. Lá, 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 Adeus, minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou, contigo aprendi a sorrir, escondeste o pranto de quem sofreu tanto. Organizaste uma festa e é por isso que eu canto assim. Graças a Deus, minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou, contigo aprendi a sorrir, escondeste o pranto de quem. Sofreu tanto, organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim. Música 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 Música